CAPÍTULO SEIS Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bete-a-Qeren, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. À formosa e delicada, assemelhei a filha de Sião. Mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos, e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos, e subamos de noite, e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortai árvores, e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrije-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se tornem assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Por isso estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter, derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdadas e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tão pouco sabem, que coisa é envergonhar-se? Portanto cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim, diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntei pelas varedas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi-vos, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve-tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como as de parturiense. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espantoá ao redor. Oh, filha do meu povo, singe-te de saco, e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles são corruptores. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo. Em vão fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor o rejeitou. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor o rejeitou.